A CIDADE NO BRASIL 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 Tá tudo bem E eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Ei, cachaçada apaixonada Que nunca mais apareceu aqui E nem ligou Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Quando alguém lhe pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque eu te amo E vou ver porque eu te quero E sou louco por você E se alguém lhe insistir em perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não viu E sente a minha falta E depende desse amor Se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Mas quando alguém lhe pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque eu te amo E vou ver porque eu te quero E sou louco por você E se alguém lhe insistir em perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não viu E sente a minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama É que nossa diferença se acaba no quarto Mais uma apaixonada pra vocês Vem comigo assim Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Não podemos mais Não podemos mais Se me mandem embora Se me mandem embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas Entre tapas e beijos Mas e beijos É ódio É ódio É desejo É sonho É ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Foga loucura Foga loucura E assim vou vivendo Só vai pra trás Só vai pra trás Só vai pra trás Mas e beijos Porque já estou cansado Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mundo não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mundo não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone mundo não pode chamar 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 Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Para aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Para muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor Pra ela vá contar Que o meu coração se partiu E a chuva é a minha dor Que o meu coração se partiu Que o meu coração se partiu Que o meu coração se partiu O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva Chuva traz o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Deixa assim Diga a ela pra não me deixar Deixa assim Diga a ela pra não me deixar Trecha assim Trecha assim Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão E eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Fui abrindo a porta E ainda na parede Aqui, aqui, aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber Quando vi Quando vi que dois braços abertos Me abraçam Aqui, aqui, aqui é meu lugar Eu voltei Mais um sucesso de Wilhelm Castro Quando estou Quando estou perto Quando estou perto Ele não para de bater Um sentimento Para o mundo Para o mundo que a gente planejou Você Eu tenho felicidade Felicidade e amor Sonhos, fantasias Momentos de alegria Esse é meu mundo Fico feliz Pois tenho a certeza Você estará aqui É diferente o que eu sinto Por você Quando estou perto Ele não para de bater O sentimento O sentimento Por completo Enradia Sua presença Tão repleta De magia Quando estou longe Eu só quero É voltar Para os seus braços E contigo Viajar Para o mundo Para o mundo Que a gente Planejou Você Eu tenho felicidade E amor Sonhos, fantasias Momentos de alegria Esse é meu mundo Vivo, feliz Pois tenho a certeza Você estará aqui Sonhos, fantasias Momentos de alegria Esse é meu mundo Vivo, feliz Pois tenho a certeza Você estará aqui Sonhos, fantasias Momentos de alegria Esse é meu mundo Esse é meu mundo Vivo, feliz Pois tenho a certeza Você estará aqui Sonhos, fantasias Momentos de alegria Esse é meu mundo Vivo, feliz Pois tenho a certeza Você estará aqui Se é pra falar de amor A gente fala Vamos lá Não há disfarce Esse teu olhar Incendeia O meu coração Esse desejo Se revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento É verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar Foi de encontro ao meu E o meu destino Está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Do seu coração Seu olhar Foi de encontro ao meu E o meu destino Está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Do seu coração E não há disfarce Esse teu olhar Incendeia O meu coração Esse desejo Se revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento É verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar Foi de encontro ao meu E o meu destino Está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Do seu coração Seu olhar Foi de encontro ao meu E o meu destino E o meu destino Está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Do seu coração Os mistérios Do seu coração E essa vai para os apaixonados De plantão Segura aí Outra noite Nós dois E o desejo No mar Cada beijo Que enrola Faz o mundo Parar E eu só penso Em você Com a força do coração Cada segundo Que passa Aumenta A minha paixão Você me faz sonhar Em acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, te querer E pode a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, te querer E pode a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você Só de você Você me faz sonhar Em acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, te querer E pode a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, te querer E pode a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Juro que o meu coração Vai ser só de você Só de você E eu jamais vou deixar E eu jamais vou deixar E eu jamais vou deixar Um dia uma cigana Ele ganhou a minha mão, falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei, lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas, eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero teu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Na, na, na Uh, 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 uh... Yeah, yeah, yeah... Uh, uh, uh... Yeah, yeah... Um dia uma cigana leu a minha mão Nova música de trabalho, vamos lá! Mas eu não quero sumir de silêncio De beijo na boca, eu quero um amor Que te deixe louca, vou te conquistar Mas eu cansei de somente viver nessa vida Tô louca de fazer festas, e tá a vida confusa Sem você não dar Mas sempre fui assim, só quero ficar Não quero compromisso, isso é blá 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 Nunca imaginei que por essa mulher eu fosse enganar Eu sempre fui assim, saí e caía na bebedeira Saí a sexta e só segunda-feira Não tinha razão pra me preocupar Mas foi em uma dessas farras por aí Encontrei você, passou no entendi Chamei pra sair, você aceitou E eu tô quase lá Mas eu me apaixonei, me apaixonei Fiquei na palma de suas mãos Mas eu fiquei doidinho Fiquei doidinho, e tá a mulherão Mas eu me apaixonei, me apaixonei Fiquei na palma de suas mãos Mas eu fiquei doidinho Fiquei doidinho, e tá a mulherão Mas eu não quero somente esse lance De beijo na boca Eu quero um amor que te deixe louca Vou te conquistar Mas eu cansei somente viver nessa vida Tô louca de fazer festas E tá a vida confusa Sem você não dá Chora, sanfona Chora, sanfona Mas eu não quero somente esse lance De beijo na boca Eu quero um amor que te deixe louca Vou te conquistar Mas eu cansei somente viver nessa vida Tô louca de fazer festas E tá a vida confusa Sem você não dá Mas sempre fui assim Só quero ficar Não quero compromisso E só blá 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 Nunca imaginei que por essa mulher Eu fosse amar Eu sempre fui assim Saia e caia na bebedeira Saia sexta e só segunda-feira Não tinha razão pra me preocupar Mas sonhou até essas horas por ano Encontrei você Mas não entendi Chamei pra sair Você aceitou Eu tô quase lá Mas eu me apaixonei Me apaixonei Fiquei na palma de suas mãos Mas eu fiquei doidinho Fiquei doidinho Fiquei doidinho E tá a mulherão Mas eu me apaixonei Me apaixonei Fiquei na palma de suas mãos Mas eu fiquei doidinho Fiquei doidinho E tá a mulherão Mas eu não quero somente esse lance De beijo na boca Eu quero um amor Que te deixe louca Vou te conquistar Mas eu cansei Somente viver Essa vida tão louca De paz e fecha Você tá a vida confusa Sem você andar Música 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 Meia noite e meia Saudade me desperta Fico vendo estrelas Na janela Violão no peito Um pensamento nela Paixão sem freio Na banguela Eu que andava meio Sem motivos pra sonhar Descobrir Descobrir que não existe hora nem lugar O amor chegar O céu mais lindo está No seu olhar Música Noite estrelar Sonhos que me levam Vídeos que me trazem Pra simplificar Música Noite estrelar Um beijo, um espaço Sorriso, um abraço Pra simplificar No seu olhar Música Oh, saudade Música Meia noite e meia Saudade me desperta Fico vendo estrelas Fico vendo estrelas Na janela Violão no peito Um pensamento nela Oh, oh, oh Paixão sem freio Na banguela Eu que andava Eu que andava meio Sem motivos pra sonhar Descobri que não existe hora nem lugar Pro amor chegar O céu mais lindo está Em seu olhar Música Noite estrelar Sonhos que me levam Vídeos que me trazem Vídeos que me trazem Pra simplificar Noite estrelar Um beijo no espaço Um sorriso, um abraço Pra simplificar Noite estrelar Sonhos que me levam Vídeos que me trazem Pra simplificar Vídeos que me levam 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 Nova música de trabalho Sei que te amar é um erro Simbó Às vezes eu me pergunto Não sei dizer Ao mesmo tempo que te odeio Te amo pra valer Sei que te amar é um erro Mas não consigo te esquecer Pouco tempo é muito tempo Quando estou longe de você Na solidão de minha casa Fico a te lembrar É tão bom estar contigo Até antes de brigar Estou ciente que eu te amo Mas brigando assim melhor parar Antes que piore tudo É melhor logo terminar Eu vou sair Eu vou encher a cara de hoje Eu não passo Sei que eu vou sofrer e o garçom do lado Cerveja e o uísque vão me consolar Eu vou sair Curtir, beber, vou badalar Você vai ver que eu vou mudar Pois longe de você eu sei que sou feliz Pois longe de você eu sei que sou feliz Eu vou sair Eu vou encher a cara de hoje Eu não passo Sei que eu vou sofrer e o garçom do lado Cerveja e o uísque vão me consolar Eu vou sair Curtir, beber, vou badalar Você vai ver que eu vou mudar Pois longe de você eu sei que sou feliz Você sempre levou como uma brincadeira Você não quis amor É uma pistoleira Dei um tiro certeiro no meu coração Vou procurar alguém que realmente me queira Depois que eu sair dessa bebedeira É amor novo Pra esse velho coração Eu vou sair Eu vou encher a cara de hoje Eu não passo Sei que eu vou sofrer e o garçom do lado Cerveja e o uísque vão me consolar Eu vou sair Curtir, beber, vou badalar Você vai ver que eu vou mudar Pois longe de você eu sei que sou feliz Eu vou sair Eu vou encher a cara de hoje Eu não passo Sei que eu vou sofrer e o garçom do lado Cerveja e o uísque vão me consolar Eu vou sair Curtir, beber, vou badalar Você vai ver Eu vou mudar Pois longe de você eu sei que sou feliz O que você tem? Diz pra mim Dá pra ver nos seus olhos Vem, diz pra mim O que foi Tô afim Faço tudo pra te ver Novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar É amor demais É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Lareira pra acender O céu pra se olhar E tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Nos nossos lábios Todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos Tudo que já vimos Foi vertigem E é tudo tão real Mas nada normal Te lembro e já me sinto Ao seu lado No seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo É tudo tão real Mais nada normal Mais nada normal Mais nada normal Mais nada normal Não há mais o que decidir E é tudo tão real E é tudo tão real Estamos frente a frente Nuestros lábios não existem Nuestros olhos são testigos Não há mais o que decidir É tudo tão real É tudo tão real É tudo tão real É tudo tão real Você não sabe o que é amor Nem tão amor Nem tão pouco paixão Pois se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beija-flor Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor E quando isso eu aponho Agora não sou mais disposto a te dar meu mel Procure logo um novo alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Na sua vida de aventuras Você vai seguir Vou a beija-flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Vou a beija-flor Você não vai mais surgar do meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas Lembrando o meu sabor Simbora Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Pois se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor E quando isso eu aponho o fim Agora não sou mais disposto a te dar meu mel Procure logo um novo alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Na sua vida de aventuras Você vai seguir Vou a beija-flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Vou a beija-flor Você não vai mais surgar do meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas Lembrando o meu sabor Vou a beija-flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Vou a beija-flor Vou a beija-flor Você não vai mais surgar do meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas Lembrando o meu sabor Coattro Queira-flora Coattro Simbrando-o Música Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sono, não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Música Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sono, não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz, pelo universo eu viajei Vem me guiar, me conduz E pra sempre te amarei Te dei o sol, te dei, pra ganhar seu coração Você é raio de, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar